O verde e o vermelho são as cores da minha nação É o verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração E gosto de dar povo valente, filhos de uma gação imortal Para ver nações e contínua, tudo isto é minha gente Tudo isto é Portugal Canta amigo, canta, se és português fica-te bem Canta amigo, canta, as cores que a nossa bandeira tem O verde e o vermelho são as cores da minha nação É o verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração Canta amigo, canta, se és português fica-te bem Canta amigo, canta, as cores que a nossa bandeira tem O verde e o vermelho são as cores da minha nação É o verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração O verde e o vermelho são as cores da minha nação É o verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração O verde e o vermelho são as cores da minha nação É o verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração O verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração O verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração É o verde e o vermelho que nasce sempre no meu coração